A nova UPA que seria no centro. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu acho que aquilo é mais uma propaganda do que uma efetividade. Tem um prédio público que a prefeitura ganhou, que é o ex-prédio da Unimed, onde era a Unimed, ali no centro da cidade, e ali já tem um pronto-atendimento, que é do lado do pronto-socorro. Então o pronto-socorro recebe urgência e emergência e ao lado do pronto-socorro as pessoas que não estão em urgência e emergência são atendidas num pronto-atendimento. Então isso já é uma UPA. Unidade de pronto-atendimento. Fazer ali no centro, para mim, é mais um marketing, porque ganharam o prédio. Não era o local para ser feito. O local seria descentralizar esses serviços para melhorar a questão do atendimento às pessoas que moram longe. Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que mora lá no Jardim Paraíso, ela tem que ir ou até o centro da cidade ou ela tem que ir até o Santa Paula. Uma pessoa que mora lá em oficinas. Então isso traz dificuldades. Nós temos a questão sobre a responsabilidade do governo do estado sobre a média e alta complexidade, coisas que a prefeitura gasta um dinheiro muito grande em relação a isso, que é de responsabilidade do governo do estado. Precisa dialogar melhor com o governo do estado e outras questões da saúde aí que eu tenho bastante... A prefeitura tem dinheiro para manter mais uma UPA? Eu acho que sim, porque UPA é responsabilidade da prefeitura, não o pronto-socorro. É preciso sentar com o governo do estado e distribuir responsabilidades. As cidades do Porto e de Ponta Grossa não têm um hospital custeado pelo município e aquilo custa milhões de reais por mês. O pronto-socorro custa o valor de três ou quatro UPAs por mês, sendo que essa é uma responsabilidade do governo do estado. Então é possível você sentar administrativamente com os gestores do estado e discutir uma possibilidade do estado assumir essa responsabilidade ou pelo menos dividir de maneira mais igualitária com a prefeitura. Hospital da Criança é da mesma maneira. E é preciso cuidar daquilo que é o mais importante. No caso da saúde, o atendimento básico das pessoas. Porque quando você tem um serviço eficiente lá na ponta, as pessoas ficam menos doentes. Se as pessoas ficam menos doentes, elas desenvolvem menos doenças e lá na média e alta complexidade o valor do gasto do poder público é muito maior. Então é muito possível de você fazer isso se você tiver responsabilidade.